Olá pessoal, é Daniel Cesar aqui novamente com você em mais um vídeo no canal da Compare Plano de Saúde, a corretora mais bem avaliada do Google. Eu estou muito feliz de estar aqui com você e hoje nós vamos falar tudo sobre os planos da Amil Saúde Empresarial para você do Ceará. Mas antes de começarmos, eu quero que saiba que valorizamos o seu tempo. Então se quiser resolver de forma mais rápida a sua solicitação, pause agora esse vídeo e entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp ou site. Envie sua solicitação para uma resposta rápida, tudo bem? Então vamos para o que interessa. Mas antes, não se esqueça já de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like para não perder nenhuma dica valiosa. Começando com abrangências, categorias e acomodações dos planos Amil Saúde. Amil Saúde é um show referente à parte de abrangência, meus amigos. Todos os seus planos cobrem o Brasil inteiro. Sobre as opções de categorias, temos a Amil S380, a Amil S450, nas acomodações, enfermaria e apartamento. Tem também a Amil S580 e a Amil S750, apenas nas acomodações apartamento. Rede credenciada Amil no Ceará. Aqui, gente, estamos falando de grandes nomes de hospitais, como, por exemplo, o Hospital São Vicente, Hospital Campos Elíseos, Hospital Haroldo Joaçaba, Hospital São Carlos e Laboratórios de Peso também, como, por exemplo, o Laboratório do Hospital São Carlos, Clementino Fraga, Laboratório Carlos Ribeiro, entre diversas outras opções. Se bater qualquer dúvida, é só você digitar, compare plano de saúde mais o tema de sua dúvida, que você vai encontrar tudo em nosso site ou em nosso canal. Coberturas e carências Amil Saúde. A Amil possui todas as coberturas de acordo com o rol da ANS. E sobre as carências, ela segue o padrão ou uma redução, para quem já possui plano compatível com o seu e que esteja ativo há mais de seis meses. Valores da Amil Saúde no Ceará. Bom, começamos com preços a partir de R$212,00, para a categoria Amil S380, na faixa etária de 0 a 18 anos, na tabela de 3 vidas com um pulso óleo. Já na tabela de livre adesão, os valores estão a partir de R$192,73, nas mesmas condições anteriores. Quero uma cotação personalizada? Chama agora um de nossos consultores. Agora vamos aos benefícios da Amil Saúde. tem telemedicina Amil para consultas agendadas em urgências e emergências. Espaço Amil Saúde, Amil Resgate, assistência à viagem nacional, reembolso para consultas médicas e muito mais. E a novidade dos planos da Amil está no seu formato de contratação agora em 2024. A Amil Saúde só trabalha com planos com coparticipação, sendo dois modelos diferentes. A coparticipação total, cobrada para todos os procedimentos realizados. E a coparticipação parcial, que é cobrada apenas para procedimento de nutricionista, fonaudiologia, psicoterapia e fisioterapia. Fale com o nosso time e veja qual tabela se encaixa melhor no perfil de sua empresa. E eu não podia deixar de lembrar que contratando o seu plano da Amil com a Compare, você ganha um clube de benefícios exclusivos, com desconto e cashback na primeira mensalidade. Como ativar? Simples. Se inscreva no nosso canal, curta e deixe aí nos comentários. Eu quero a Amil com a Compare. Aí você chama um de nossos consultores para receber a sua cotação 100% online. Curtiu nosso vídeo? Ficou com dúvidas? Deixa aí nos comentários. Siga nós também no Instagram. Mas se quiser uma cotação personalizada, também estamos aqui para ajudá-lo com o plano perfeito para a sua empresa da Amil Saúde. Bom, eu vou ficando por aqui, deixando com você meu forte abraço e até o próximo vídeo. Compare e plano de saúde. Pare e contrate e economize para sempre em planos de saúde. e veль. E aí e aí E aí E aí Obrigado.